Esse é um programa especial porque justamente hoje, dia 27 de setembro, a Record TV completa 67 anos de história. Apenas três a menos que a própria televisão no Brasil, né, que acaba de completar 70 anos. A Record TV é a emissora há mais tempo em atividade no país e tem uma história recheada de grandes nomes e um futuro que já começou. A televisão tinha acabado de chegar ao Brasil. Como a rádio líder em audiência em São Paulo. Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Lança uma emissora de TV, todos os olhos se viram para esta tela. No dia 27 de setembro de 1953, entra no ar a TV Record, uma festa que contou com algumas das maiores estrelas do rádio da época. A divulgação da estreia da Record, que já foi impressionante. E leva, falando que vão ter os programas de auditório que você conhecia na rádio Record, toda a força do esporte que existia também, os musicais desde o primeiro dia. Então já entra, falando assim, vai ser uma grande sensação. E a Record nasceu com os dois pés no entretenimento. Os programas de auditório e os humorísticos eram os carros-chefe. Desceram a defender uma música brasileira, das mais autênticas. Carlos Alberto de Nóbrega. Fez tudo o que você possa imaginar, até agora não conseguiu nada. Golias. Aquele é o doutor Raul. Hebe. Chegou a hora. Jô Soares. Primeiro vamos bater um pouco de bola. Didi. Um minhoca e um minhoca. Silvio Santos. Eu agradeço a todos. Todos eles fizeram parte do elenco da Record. Nos anos 60, estúdios da Record foram destruídos em quatro grandes incêndios. E com criatividade, a emissora deu a volta. Daí começa o desafio de, quase que do dia para a noite, recriar a grande inteira. E nisso o povo de São Paulo, o telespectador, se solidariza com a Record e vai para os teatros, e vai para os programas, e acompanha, e começa a assistir ainda mais a Record. E a Record vira o jogo. É nessa época também que acontecem os memoráveis festivais da música popular brasileira. Em 1989, a emissora foi comprada pelo bispo Edir Macedo. Foi o início de uma nova fase, porque a Record abraçou todos os rincões do país. Adorando essa ideia aqui, sabe? E vamos embora. Aumento do São Paulo. A Record vai reconstruindo a sua programação, voltando a se tornar competitiva, e tornando-se finalmente uma rede nacional grande, como ela é hoje. Senhoras e senhores, e como as coisas estão escalonando rápido, né? A emissora vai mais longe e alcança outros cantos do mundo. Eu tive diversas experiências de chegar em determinados países e me senti no Brasil. As pessoas sabendo do que a gente fazia aqui, muitas não falando português, mas conheciam hoje em dia, acompanhavam a Record. A vocação para a música sempre esteve na alma da Record. Desde os festivais até os atuais programas musicais. O reality show musical Canta Comigo, último programa apresentado por Gugu, está entre os finalistas do Emmy Awards, que premia programas do mundo inteiro. As novelas bíblicas inauguraram um novo gênero de teledramaturgia. Será possível que todos estão enlouquecendo nesse palácio? O ator Paulo Figueiredo já deu corpo e voz a personagens marcantes, como Getro, sogro de Moisés, em Os Dez Mandamentos. Hoje nós estamos aí produzindo com um nível de qualidade mundial. A tecnologia funciona como uma auxiliar importantíssima, essencial para a televisão. Silêncio, gravando. O sucesso extrapolou as fronteiras brasileiras. Na Argentina, a novela Jesus teve a maior audiência registrada durante o período de quarentena. Acaso crees que podemos enfrentar a Roma? A atriz Beth Goulart interpretou Miriam, amiga de Maria de Nazaré, na novela. Estão sendo injustos com Jesus e com seus pais. A Record, por exemplo, tem um trabalho bonito das novelas bíblicas, de um resgate, de uma sabedoria ancestral, mas com uma linguagem moderna. De certa forma, te aproxima para os dias atuais. Um pouco daquela história que se passou há dois mil anos atrás. A Record TV é uma emissora internacional que chega a 150 países, mas que nunca se esqueceu das conquistas e dos problemas da cidade, do bairro. Questões que fazem parte da vida dos 70 milhões de brasileiros que assistem ao canal todos os dias. Hoje, a rede de televisão no Brasil e talvez até no mundo que mais abra espaço para as produções regionais, para o telespectador regional, que valoriza a notícia local, o jornalismo regional, a presença local, é a Record TV. Hoje, a Record tem várias horas por dia dedicado ao noticiário local. E também leva esse local para o mundo inteiro. A Record Internacional transmite noticiários locais e programas locais produzidos nos mais diversos cantos e recantos do nosso país. Boa noite. São 500 horas mensais de jornalismo ao vivo. Quando acontece algo importante em qualquer cidade do Brasil, a reação do brasileiro é ligar na Record. A Record tem essa marca de jornalismo imediato, de jornalismo com compromisso da notícia factual. A Record tirou a formalidade do jornalismo. Olá, vem, 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 balanço geral, o Gotinão está na área, quinta-feira. Desde cedo e durante todo o dia, o jornalismo da Record está atento. Cobra soluções para a comunidade. Faça o boletim de ocorrência. Desde ontem. E à noite, o Jornal da Record traz as notícias do Brasil e do mundo. O presidente vai fazer esse discurso da Casa Branca. A TV que está há mais tempo em atividade no Brasil se mantém atual. A Record quebra os limites da tela da TV e se multiplica pelas plataformas digitais. O portal R7, que completa 11 anos também neste domingo, e o Play Plus, criado a dois, registram recordes de acesso no ano. Só o R7 acumula um bilhão de páginas vistas mensalmente. Só no YouTube, os canais do jornalismo da Record TV têm mais de 43 milhões de inscritos e 220 milhões de visualizações apenas no mês de agosto. São mais de 63 milhões de inscritos nas contas da Record TV no Facebook, 25 milhões no Instagram e no Twitter, mais de 26 milhões de seguidores. Dessa semana, muita gente enviou relatos dos momentos inesquecíveis da Record TV no nosso Instagram, arroba Domingo Espetacular. A Ridi Silva lembrou de um momento muito triste para o Brasil, a cobertura da morte do apresentador Gugu. A Tati Lima é fã da novela Os Dez Mandamentos e principalmente da cena da abertura do Mar Vermelho. Os programas vão cada vez mais trabalhar com a multiplataforma, com várias telas na frente da pessoa, com mais interatividade. Cada vez mais o telespectador vai ter mais voz. Record TV, 67 anos. Perto de você, a gente vai longe. Ah, e aqui no Brasil nós formamos uma grande rede com a participação de mais de 108 emissoras. Para o mundo, falamos para mais de 150 países. Então, parabéns a cada um que ajuda a escrever diariamente essa bonita história. Obrigado. Obrigado.